O musical é avassalador. Eu revi-me em muitas coisas neste musical. Revi-me porque eu perdi a minha mãe com 11 anos, com um cancro, e em muitas situações me revi. É muito duro, mas eu acho que quando partilhamos a dor, ela não passa, mas é como se dissipasse. Não é um espetáculozinho, é um espetáculo sério. Eu aconselho vivamente, tendo em conta a qualidade da produção, da equipa técnica, dos atores, tudo vale muito a pena.